Já pensou em sair da maternidade com a biometria do bebê colhida? Pois é, uma portaria do Ministério da Saúde a pedido do Conselho Nacional de Justiça torna obrigatória a identificação palmar dos recém-nascidos junto com o registro biométrico da mãe. É mais um serviço criado na tentativa de evitar o subregistro, a troca e até mesmo o sequestro de recém-nascidos. O Gabriel acaba de chegar ao mundo e já se acalma no colo do pai. Os primeiros quatro dias de vida do menino foram com muito carinho e atenção. Dessa ala da maternidade, o Regis só saiu para registrar o filho. E para isso, só precisou descer alguns degraus de escada. Uma facilidade muito grande é que a gente não precisou se locomover, né? Principalmente eu como pai, que eu posso, eu sozinho mesmo já posso fazer o registro do meu filho. Não precisou de eu sair do hospital, que eu estou como acompanhante da minha esposa. Não precisou de eu deslocar e perder muito tempo. Então desci rapidamente, fiz o registro, já saiu impresso na hora a ficha dele, a identificação. E eu já subi para a maternidade para continuar acompanhando a minha esposa. A iniciativa começou com o projeto Maternidade Cidadã. Hoje, todas as maternidades públicas do Distrito Federal têm um cartório de registro civil. Do hospital mesmo, os pais já saem com a certidão de nascimento dos filhos. Tudo sem qualquer custo adicional. A certidão de nascimento é direito de todo recém-nascido e é de graça. Neste hospital de Sobradinho, cidade a 30 quilômetros de Brasília, os brasileirinhos também têm o registro do CPF e do tipo sanguíneo. Isso facilitou muito a vida dos paizinhos, dos papais, das mamães, porque muitos deles são pais e mães de primeira viagem e estão aprendendo hoje, na prática, o que tem que fazer. E outros pais que já têm alguns outros filhos, mas que é como se fosse sempre a primeira vez, eles têm muitas dificuldades de ficar ou de demorar, fazer alguma coisa, registrar ou sair com toda a família para poder registrar o RN. Então, o cartório aqui dentro, nós temos inúmeras vantagens que a gente pode citar. No hospital, o cartório foi inaugurado há três anos. É considerado um avanço e traz benefícios. Evita, tanto a troca de bebês, o sequestro de bebês, que é muito comum, infelizmente, ou era muito comum, e também o subregistro no Brasil, registrando que depois da instalação dos pausamassadinhos, das pessoas naturais nos hospitais, foi quase erradicado, praticamente erradicado o subregistro no Brasil. E já imaginou sair do hospital com a biometria colhida? Uma portaria do Ministério da Saúde, a pedido do Conselho Nacional de Justiça, torna obrigatória a identificação da palma da mão e dos dedos dos recém-nascidos, junto com o registro biométrico da mãe. Essas imagens vão constar na declaração de nascidos vivos e vão ficar armazenadas no cartório onde a criança foi registrada. O cartório digitaliza os dados biométricos para criar o documento nacional de identidade, que vai ser usado a vida toda. Tanto as informações da mãe quanto as do filho ficam disponíveis digitalmente na base de dados da identificação civil nacional. As secretarias de Vigilância em Saúde e de Atenção à Saúde terão 90 dias para estipular normas e procedimentos a serem adotados. Para ser implementado, precisa que os profissionais que vão exercer essa função sejam treinados, porque a coleta de impressões digitais não é simples. A posição de dedos nos coletores, elas precisam de técnica, então precisam de treinamento apropriado, os equipamentos apropriados para tal coleta. Então, isso causa um impacto efetivamente orçamentário e cada administrador vai definir dentro das suas esferas as prioridades que a maternidade necessita. É uma iniciativa de destaque, porque ela extrai da tecnologia a segurança jurídica. Ou seja, aquela pessoa que nasceu vai ter sua impressão palmar, constando bandos de dados que a atualidade de registro civil das pessoas naturais. E essa impressão digital vai ser utilizada durante toda a sua vida. Ou seja, além de evitar que essa criança possa ser sequestrada, possa ser trocada, porque vai ser identificada logo após o nascimento, futuramente a sociedade estará protegida. Talvez quando aquela pessoa for tirar documento de identidade, carteira de habilitação, passaporte, teremos a certeza que ele é ele mesmo. Para o Regis, papai de primeira viagem, essa obrigatoriedade dá mais segurança. Traz o benefício para a segurança do próprio indivíduo, do meu filho no caso, filho de outras pessoas, para a vida inteira. E acho que é um avanço da tecnologia para a vida humana. Então, assim, tanto para ele recém-nascido, quanto ele for ficando maior de idade. Então, assim, tanto para a segurança do próprio indivíduo.